É muito bom dar e receber, acho que, das grandes atitudes humanas no planeta e fora dele, também, um bocadinho mais acima, sinto-me, por vezes, a sair do próprio corpo e é muito interessante. Eu senti nos espetáculos um certo espanto, muita curiosidade e, depois, muita, o que tenho sentido, de facto, muita ternura, há imenso tempo que já não levo com coisas na cabeça, nem assobia delas. E, de facto, para ser sincero, não me senti num palco. Foi a vez que nunca me senti tão fora de um palco e senti que estava a integrar, depois das circunstâncias atuais, o número das pessoas também é mais pequeno, há mais proximidade. Mas eu creio que, mesmo por isso, acho que foi uma altura muito oportuna para pôr estas vibrações todas cá fora. Estas pessoas são diferentes porque são a minha companhia, de facto, agora, não é? Portanto, são as pessoas que me interessam e a quem eu me entrego minimamente. Estamos do lágo. Estamos do lágo. Gente traidor. Sou a água e sal. E nós fomos do mar. Estamos fomos do mar. Tentei, independentemente das procurações, que eu me sinto mais próximo, eu tenho o meu cajon também, tenho instrumentos da Guiné, que um padrinho me ofereceu, o meu querido guiniense, tenho uma série de, uma panóplia de, mesmo os de pele também gosto muito, mas pequenas congas, há beach boy quase, não é, daquelas congas de praia. Tenho pensado em temas, lá está, um tema mais, nós consideramos dançável como o Namastí, e não o T, é um chá dançante, digamos assim, e outros são um pouco mais bruscos, mais violentos no sentido em que o mar o é, não é, o mar o é, eu gosto também de falar bem, temas como fartos do mar, a certa altura é assim, não é, impaciência, porque vivi estes últimos anos sempre muito próximo do mar, e se amo, toda aquela imensidão por vezes causa-me uma irritação imensa, é, tem, creio que tem que estar com uma boa, lá está com uma vibração para suportar uma tempestade marítima, que eu acho fantástico, e depois pensar que viemos lá e que lá regressaremos inevitavelmente, porque o melhor que se procura, creio, no cosmos, é sítios onde há água, não é, estranhamente, onde houver uma gota de água, o, é praticamente impossível viver, só o ar não chega. Paulo Borges, Alessandro Soares, Július, Gabriel, Pedro Oliveira e nós, muito obrigado, as 20 mil éguas sumarinas, um dia, serão vossas, Rastafari, obrigado. Aplausos Obrigado.